Começando pra fazer a diferença na sua vida. Aquela cesta imensa, aquela cesta nada básica, já tem dono. Podemos? Dênio Alexandre. Dênio tá levando aí uma cesta básica lá do supermercado dos Bons Vizinhos e também... Uma não, né? Duas. Eu ia falar e também tá presenteando o vizinho. É o da direita, é o da esquerda, é o da frente, é o vizinho do fundo? Não sei, mas o vizinho do Dênio, alô você que é vizinho do Dênio. Vai, 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 são um, dois, três, quatro, uns cinco vizinhos vai tá lá na... Ô, Dênio, você colocou meu nome, né? Uns quinze, às vezes é vizinho da rua ali. Na rua inteira, né? Então, agora, agora o Dênio vai ter um problema sério, hein? Porque quem será que é o vizinho do Dênio? E pode ser também, Mari, que tá tudo bem, tá tudo certo com o Dênio, mas ele resolveu, né? Dar essa cesta básica, doar, né? Pra uma entidade parceira, né? Então, aliás, se você, depende se você não quer colocar o nome do vizinho, você pode colocar lá o nome da entidade que você quer entregar essa cesta, né? Você pode colocar lá, por exemplo, Lar dos Idosos, Eurípides Barçalufo, você pode colocar lá, enfim, coloca lá o nome de uma entidade, né? A gente quer saber pra quem que você vai doar essa cesta básica. Então, o Dênio acabou de faturar essa cesta básica do bom vizinho, que, aliás, Mari, são três lojas, três supermercados bom vizinho aqui em Três Lagos, tem sempre um pertinho de você. Sempre. No caminho de casa. E pra você fazer economia, você vai passar no bom vizinho, todos os dias, ofertas especiais, em todas as gôndolas, em todos os segmentos, você encontra economia, qualidade, preço baixo.